E aí eu vou aproveitar, ó, mais uma vez, é melhor você estar preparado do que você ter problemas. Vou passar mais um álcool 70 aqui para esterilizar minha ferramenta. Pronto. E assim, se você, na hora que você for fazer a poda da sua cultivar, e você, por exemplo, assim, for podar um galho ou encostar numa folha que esteja doente, é bom você esterilizar a sua ferramenta novamente. Às vezes você vai podar um galho assim, aí você percebe que o galho não está muito saudável. Aí não faça outro corte em seguida. O interessante é que depois daquele corte que você deu naquele ramo ali, que estava estragado, podre, enfim, com doença com fungos, aí você já imediatamente passa álcool 70 de novo na sua tesoura para você evitar qualquer problema. Beleza? Fica essa dica para você também. Então vamos lá. A nossa poda agora se inicia no segundo cordão do lado esquerdo. E vamos também na mesma pegada de três gemas. Então aqui nós temos uma gema, outra gema e outra gema. Vamos fazer a poda aqui. Essa daqui, ele está um pouquinho torto aqui, deixa eu acompanhar com vocês aqui. Estou filmando aqui para vocês não perderem nenhum lance do futebol aqui, certo? Então aqui, essa gema aqui. Vou pegar aqui o foco direitinho aqui para vocês entenderem aí também. Então tem uma gema aqui. Tem essa aqui, tem essa daqui e tem essa gema daqui que está um pouquinho mais alta. Então eu vou fazer a poda aqui, visto que ela está um pouquinho mais alta. Essa aqui, isso daqui, se vingasse para mim era muito bom, mas quem sabe, né? Estava seco aqui o talinho, se ela for brotar ali vai ter alguma ajuda, mas não teve nenhuma brotação. Vamos seguir aqui a nossa poda. Então, uma gema aqui, outra gema aqui e outra gema aqui. Três gemas. Vamos aqui. Três gemas. Uma, duas, três. Conferindo. Tesoura nela. Tem um ditado que diz assim, ó. Antes de você cortar, meça duas vezes. Porque se você medir uma e cortar, corre o risco de você cortar errado. E se você já cortou, você pode perder seu produto, você pode perder o seu material. Então na videira funciona da mesma forma. Antes de você fazer qualquer corte, qualquer poda na sua videira, você ameaça que vai cortar, mas aí você de novo volta e olha para ver se é isso mesmo que vai acontecer. Para você não acabar cortando errado e depois você não conseguir voltar atrás. Beleza? Então aqui, uma gema aqui, uma gema aqui, terceira gema. Essa daqui. Então vamos fazer a nossa poda nessa gema daqui. Mais uma foi-se embora. Vamos seguir aqui a nossa poda aqui. Uma gema, duas gemas, três gemas. Chegou aqui. Para podar é muito fácil, porque uma tesoura amolada dessa, muito excelente essa tesoura, uma tesoura muito boa de qualidade. O fio de corte dessa tesoura é excepcional. Bem, bem, bem interessante e bem resistente. Vamos lá, né? Aqui tem um negocinho feio aqui no ramo. Assim, feio não é de doença não. Ele ficou com esse espaçamento aqui e a gema começa daqui de cima. Mas vamos lá. É o mesmo processo. A gente não vai mudar nada. Então aqui é, uma gema aqui, uma gema aqui, outra gema aqui. A outra ficou bem pertinho ali, mas eu vou podar aqui. Três gemas. Prontinho. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Essa daqui tem uma gema aqui desse lado. Tem uma gema aqui. E tem essa outra gema daqui. Então a gente vem e poda aqui. Mais uma. Aqui. Uma gema. Duas gemas. Três gemas. Todas com três, tá? Para assim, não ter nenhuma dúvida. Depois. Como eu disse para vocês, eu vou analisar depois direitinho. E vou ver qual pode ficar com duas e qual pode se manter com três gemas. Mas a ideia é fazer a poda hoje e resolver essa videira aqui e deixar ela pronta. Então aqui, vamos lá. Uma gema. Uma gema aqui. Duas gemas aqui. Três gemas. Então a gente vem e faz a poda aqui. Estou aqui mostrando cada detalhe passo a passo para vocês, para vocês também não perderem nenhum lance. Essa daqui está pequenininha. Então eu vou deixar ela só com uma gema, porque aí eu posso ganhar alguma coisa aqui. Pronto. Uma geminha. E estamos chegando no final, olha. Temos essas três aqui apenas. Essas três aqui apenas, para finalizar a poda da nossa vitória. Então aqui eu tenho, olha. Essa gema aqui. Essa gema. Eu tenho essa gema. Essas daqui já são um pouco mais alto o espaçamento. Mas eu também vou podar elas com três. Mesmo que depois eu tenha que diminuir, eu vou fazer a poda com três gemas. Então confere aqui, olha. Essa gema aqui de trás. Essa daqui. Essa daqui. E essa daqui. Então a poda vai ser aqui. Fechou mais uma. Essa daqui agora. Aqui uma gema. Duas gemas. E três gemas. Então a gente vai podar aqui. E aqui chegou na última. Último corte. Depois de tanta ansiedade, né rapaz? Mas passa ligeiro. É porque a espaldeira é pequena. Como eu expliquei para vocês. Então não demora muito para fazer a poda dessa variedade não. Do jeito que ela está nesse formato aqui. Uma gema. Duas gemas. E aqui. Três gemas. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Para pegar uma posição melhor. Prontinho. Aqui. Então aqui. Minha cultivar. BRS Vitória podada. Agora eu vou dar uma limpada nos ramos. E aí vou tirar. E depois eu vou mostrar para vocês assim. Os detalhes. Dar algumas dicas aqui. Interessante. Para vocês ficarem atentos. E acompanhar direitinho aí. Pronto cultivadores. Como o próprio nome dela diz. Foi uma vitória para a gente. Ter o prazer e o privilégio de fazer a poda dessa espetacular cultivar. Uva preta sem semente. Todas com três gemas. Como eu disse para vocês. Lembrando que. Esse lado do cordão direito aqui. É menor do que o cordão do lado direito. Mas a ideia. É a gente cultivar uma variedade boa. De qualidade. Assim como essa. BRS Vitória. Mas aí agora. Depois dessa poda. O que é que a gente faz? Aí na sua casa. Se você quiser. Lembrando que essa daqui. É a primeira poda dessa variedade. Depois dessas podas. Depois dessa poda. Com certeza. A gente tem muitas outras podas para fazer. Então depois disso. A gente vai limpando ela. Depois faz uma solução de enxofre. Alguns vídeos aí no canal. Está disponível para vocês assistirem. Depois dá um banho de enxofre para lavar. Limpar o tronco. Limpar aqui os cordões principais. Tirar algumas cascas velhas que tem por aqui. E depois disso. Aí agora é só esperar a brotação. Não esquece de você colocar a identificação. A data que você fez a poda. Porque só foi possível eu saber que hoje. Exatamente hoje. Está fazendo 10 meses. Que eu plantei essa variedade. Justamente por causa da data de plantio. Que eu coloquei ali. Exatamente por causa dessa data aqui. Então olha. Dia 18 de outubro de 2020. Foi a data de plantio dessa cultivar Vitória. Então é somente por isso. Que você consegue acompanhar. O que você faz aí na sua casa. De manejo das suas cultivares. Então é importante. Nesse caso aqui hoje. Dia 18 de agosto. Eu vou fazer aqui a tarjetinha dela. Vou colocar aqui. A data para ir acompanhando direitinho. E assim ó. Essa dica aqui. Eu dei até. Tem um vídeo aí. Que eu falo exatamente como você pode fazer isso aqui. Isso aqui é de uma plaquinha de forro de PVC. De fazer forro de teto de casa. Aí você corta assim. Esses tamanhos aqui. E com esses lápis normal grafite. Você faz. Coloca a data. E essa daqui por exemplo. Já tem 10 meses que eu fiz o plantio. Coloquei essa tarjeta aqui. Com esse nome. Até hoje não foi necessário. Eu mudar. Ou ter que reacender o nome. Porque o nome apagou. Não. Tá aí até hoje ó. 10 meses já tem aqui. Tomando sol, chuva. O cordão aqui. Ele vai até empretecendo um pouquinho ó. Mas aqui o nome tá intacto. BRS Vitória. A data de plantio tá aí. E essa aqui é a minha BRS Vitória podada. Podei com 3 gemas. Tô muito empolgado. Pra ver agora o resultado. A empolgação da poda foi-se embora. É muito bom. Ela já começou até a chorar aqui ó. Olha ali ó. Olha aqui que belezinha. Pode chorar. Pode chorar. Que com certeza o resultado vai ser muito positivo. Dessa videira. Com certeza vai ser espetacular. E eu tô aqui já na espera. Pra ver qual vai ser o resultado que ela vai dar. Nessa poda aí. Se vai ser um resultado bom. Se essa poda já vai vir com alguns cachos interessantes. Lembrando pra vocês. Como eu não tinha essa cultivar. A Isabel eu já conheço um pouco. Mas essa vitória eu nunca tive. Agora é a oportunidade de eu cultivar ela aqui. Fazer a poda direitinho. Então é agora que eu vou saber como é que ela funciona. E como foi a primeira poda. Então eu vou descobrir aqui como é que vem os cachos dela direitinho. Quantos cachos. Mas geralmente a variedade vem com dois, três cachos. Tem algumas cultivares que vem até com quatro cachos. Pode ser também o caso dessa. Mas não significa que vão ficar todos os cachos. Outra pergunta. Ah, eu fiz a primeira poda aqui. E essa daqui já pode vir com produção. Corre o risco de essa já vir com produção. Porque essa cultivar aqui. Eu falei pra vocês que ela é enxertada. Está no IAC 766. No cavalo ou porta enxerto. Como você queira falar. Mas ela é uma variedade enxertada. Então corre o risco de a maioria desses ramos aqui. Que eu podei. Quando eles crescerem os brotos. Eles já virem com cachos de uva. Então se vier assim. Pra mim está ótimo. Porque é tudo que eu quero. É provar essa saborosa uva vitória. Então fica aí a dica pra vocês. Depois da primeira poda. Primeira poda no máximo. Você vai deixar com três gemas. Fica aí como dica pra vocês. Não coloque mais do que isso. Porque você pode ter aí um problema. Aí a partir da segunda poda em diante. Você vai analisando. De acordo a primeira poda. Como ela desenvolveu. Se ela teve um bom desenvolvimento. Ótimo. Você mantém três gemas. Se for o caso. Mas se não. Você vai ali talvez fazendo uma poda mista. Na sua videira. Poda mais longa. Poda mais curta. E vai agilizando direitinho. Pra poder. A sua videira. Ir acostumando. E você ir conhecendo ela. No meu caso aqui. Eu ainda vou. Passar a conhecer melhor. Essa cultivar. Mas. Já sei um pouquinho aqui. Que ela é muito vigorosa. É uma variedade muito boa. Saborosa. E. É importante o cuidado. Assim como o cuidado. Que a gente dá. Para as outras variedades também. Então cultivadores. Já foi. Foi muito rápido a poda. Os vídeos. Às vezes demoram. Porque a gente precisa ir. Fazendo uma coisa ou outra. Dando algumas dicas. Para você aí. Como eu disse para vocês. É muito importante. Depois da poda. Aí você analisar direitinho. Eu podei ali. Com três gemas. No máximo. Não podei com quatro gemas. E nenhuma com duas gemas. Então aí. Agora eu vou analisar. Qual realmente vai ficar com três. E qual eu posso manter. Com duas gemas. Mas a ideia é essa. Nunca pode logo. Ah. Vou podar com uma gema. Ou com duas gemas. E depois o resto é que fique. Claro. Se você tiver muitas variedades. E for fazer a poda no mesmo dia. Aí antes da poda. Você analisa direitinho. Como você vai fazer a poda. Para na hora que você meter a tesoura. Você não ter dúvida. Mas nesse caso aqui. Que eu estou fazendo o vídeo. Estou explicando para vocês. Estou dando algumas dicas. Aí eu preciso ir devagar. Para mostrar para vocês. Que é importante fazer a poda. Mas precisa ter cuidado. Para não errar. E cortar uma gema. A menos. Porque se você cortar mais. Depois você diminui. Mas se for a menos. Já era. Tem que esperar a brotação novamente. Para poder dar um resultado positivo. E o próximo passo. Como eu disse para vocês. Pós poda. Limpa. Tira as cascas. Algumas cascas velhas. Que tiver na sua variedade. E depois disso. Faz ali o enxofre. Se você tiver muitas videiras. Que você for podar no mesmo dia. É mais ou menos. Quatro gramas de enxofre. Para um litro de água. Coloca no seu pulverizador. E dar um banho na sua videira. Para que ela possa ficar saudável. Tirar ácaros. Tirar coxonilha de tronco. Debaixo das cascas. Lembrando. Que se você encontrar. Muita coxonilha aí. Embaixo das cascas. Das suas cultivares. Aí você não deixa as cascas no chão. Você tira. Coloca no saco de lixo. Ou coloca no vaso. Depois coloca no. Amarra direitinho. E joga fora. Para que você não tenha problemas ali. Com o passar do tempo. Nas suas cultivares. Então cultivadores. Fica essas dicas para vocês. Está aqui essa belezinha. Claro que eu vou tirar algumas fotos. Vou fazer alguns vídeos curtos. Vou aproveitar. Vou colocar lá no Instagram também. Mas fica aí essas dicas. Curta o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário aí. Se você tem uma cultivar dessa. Uma BRS Vitória. Quantas vezes você já fez a poda da sua cultivar. Qual formato ela está. Ela está da espaldeira. Como é que você faz. Ou se você ainda não fez a poda. A dica. Alguma das dicas é essa aí. Isso significa que mesmo no formato latada. Você pode fazer a mesma poda aqui. No máximo 3 gemas. Mas vai analisando direitinho. Quantas gemas você vai deixar. Mas não passe muito. Porque é a primeira poda. E aí você vai formar a sua videira. Para vir novos ramos. Ramos com mais qualidade. Mais saudáveis. Mas não deixe de cuidar das suas videiras. Então fica aí essa dica para vocês. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo de cultivando variedades. Hoje foi dia da BRS Vitória. Logo depois a gente vai podar a Niágara Rosada. Mas aí eu vou dar um tempinho aqui. Vou aproveitar um pouquinho essa daqui. E vai ficar o vídeo para a próxima aí. Um abraço a todos. Até mais. Um abraço a todos.